Vai acontecer, tem que ser assim Estrela no favor, a minha mãe eu vi 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 Sinto na frente, a minha mãe eu vi Estrela em frente, o mar eu sonho A minha mãe eu vi O que será que esta volta vai voltar? 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 O que será que esta volta vai voltar?